Então pessoal, ali mora o transferporte. Pessoal, transferporte, não passa de uma válvula rústica que regula o fluxo do ar, da câmera e do peso do GR. Quem tem carro, sabe que, ou moto, se você pôr um escapamento direto, ele vai ter um arranque excelente, mas uma constância regular. É a mesma coisa. Quando você faz o transferporte certo para o direcionamento da câmera, não necessariamente você vai ter maior potência, mas você vai ter maior precisão. É como se fosse uma válvula reguladora. Certo? O que me assusta é que eu comecei faz pouco com carabina de pressão. E tem canal detonador famoso na internet que parece que é proibido mexer ali. Como eu não tenho responsabilidade e as carabinas são minhas, eu mexo. Se deu resultado, eu falo. Se deu problema, eu também falo. Então, já ouviu aquela conversa? Não, a carabina tal, até 55 quilos, ela fica boa. Depois ela começa a decair. Claro que decai, se você não mexer no transferporte. Eu já citei no outro vídeo, que a Steg estava muito barulhenta. Uma que estava com o transferporte muito aberto e com o GR muito comprido. Eu fiz o que achei que devia ter feito. Acabou o problema. A carabina ficou estável, perfeita e precisa. Então é isso. Eu não sou professor, mas o que eu aprendo eu tento passar. Transferporte. É muito importante.